Boa noite Chico, tudo bem? E aí André? Meu nome é André Caires, eu sou novo no canal, na verdade sou um desse mundo de moto Sempre vendi veículos de carro, quase 20 anos de habilitação, só que eu acabei fazendo adicional agora e até o senhor da Suzuki, ele me indicou quando eu fui dar uma olhada na DR-160 por indicação de um colega meu e acabei vendo também a bajagem em outubro Gostei da moto, gostei da questão da cilindrada, é uma moto que eu pesquisei todos os canais que você possa imaginar de 50 inscritos a 3 mil, 200 mil, 300 mil, tudo que se fala entre bajagem e 200 eu dei uma pesquisada e inclusive dei muitas olhadas também na Apache 200 porque eu fiquei em dúvida não da CBS, mas com a ABS e acabei indo hoje na bajagem, em Newville, em Newville, Bahia e eles estão com promoção excelente de emplacamento e tanque cheio e acabei fazendo a aquisição da compra hoje, foi muito bem atendido, vi no dia 14 que teve algum inscrito se reclamando sobre o atendimento, inclusive foi o próprio que me atendeu e fui muito bem atendido, fui orientado, saí só para pesquisar e acabei saindo com a compra feita, e é isso aí, queria só deixar a salva contra o atendimento que realmente foi bom, agora a entrega vamos ver né? É, é isso que eu vou falar, André, um beijo para você, que bom que você foi bem atendido lá na Newville Abadjad, fico feliz e não tem problema nenhum, as pessoas, galera de Salvador que quiser relatar o atendimento bom das concessionárias, poxa venham para cá, não adianta só eu ficar descendo o cacete no atendimento ruim né? Que aí é bom a gente mostrar o atendimento bom, então todo mundo daqui de Salvador que me assiste, se quiser fazer como o André e quiser relatar um bom atendimento de qualquer marca, qualquer concessionário, qualquer, qualquer um, venha, 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 participe da live, mande um áudio durante a live aqui, para eu poder colocar ao vivo como o André fez, porque eu acho que isso é bom, ele citou o nome do funcionário que o atendeu bem, isso só estimula a concessionária a melhorar, eu vejo isso como positivo tá? Isso é legal. Agora, aí vem o ponto dois viu André? Já sabe né? Você já viu como é que foi entregue a Dominar 400, a última que eu mostrei, você já viu, você tá ligado, você me acompanha, e aí na hora de você receber essa Dominar 200, não, não chegue lá pra pegar a moto apressado, correndo, nada disso, eu sei que você trabalha, que você tem um horário complicado pra pegar a moto, então deixa pra pegar no sábado, não pegue durante a semana, pega no sábado, num horário que você possa ir com calma, olhar a moto toda, olha tudo, olha se o acabamento, os plásticos estão bem fixados, se tem arranhão nos plásticos, se tem arranhão no display, né, no painel, se tem ferrugem na marcação do chassi, ali na caixa de direção, verifique se a moto está firme, se tá tudo preso, verifique se tem marcas de giz, de verificação, porque tem gente que acha que isso é frescagem, não é frescagem não irmão, você tem direito de receber a moto lavada, limpa, sem marca nenhuma, eu não ia aceitar isso, entendeu? E verifique se a moto está ok, antes de você retirar da concessionária, faça toda a verificação, porque tem problemas, tá? Tá rolando problema, problema, então fico feliz que o atendimento da New Via é um atendimento bom, você gostou, e é isso, né, eles não fazem mais do que a obrigação deles, mas é muito bom ouvir isso, né, é muito bom, que venham mais pessoas elogiando a New Via Badiad, que venham mais pessoas, e que eles continuem, a New Via continue atendendo bem, mas que melhore a entrega, né, que melhore a montagem, a ativação das motos, tá? E aí você já fica esperto, viu, André? Presta atenção, tá? Na hora de pegar a moto, deixa pra pegar no sábado, pegue com calma a moto, verifique a moto por completo, cara, olha embaixo da moto, olha tudo, é sério, tá? Pra depois você não ficar chateado, porque tá acontecendo problema lá, tá? Agora que o atendimento é bom, isso aí já me falaram que é bom mesmo, e você só tá confirmando. Parabéns pela aquisição, viu, André? Parabéns mesmo, e eu quero fazer uma matéria contigo, tá? Ah, olha que interessante, ele tá dizendo que eles não entregam os sábados, que estranho. Por quê? Por que será? Eles não entregam os sábados? E o caboclo que trabalha a semana inteira como você, André, você tem que fazer o quê? Você tem que perder o horário do trabalho pra pegar a moto? Isso aí eu não acho legal não, viu? Esse negócio de só entregar durante a semana e não entrega aos sábados, isso eu acho estranho. Porque imagine, você, que eu sei que você é colega do meu amigo Kaká, você tem um horário complicado. Então, pra você sair do teu trabalho e perder hora. Porque, cara, pra pegar uma moto dessa não é, tipo, comer um hambúrguer na McDonald's. Você tem que parar, você tem que olhar a moto, você tem que checar tudo. Você não vai fazer isso em menos de uma hora, tá? No processo todo, no trâmite todo, assinar documentos, checar a moto, olhar tudo direitinho, é uma hora, velho. Tá? Então, veja se é possível eles entregarem sábado. E o pessoal da New Via Abadjad, não entendi esse negócio de não entregar a moto aos sábados. Que invenção é essa? Não entendi. É a invenção nova, agora a concessionária não entregar aos sábados. Da onde vocês tiraram isso aí? Da cartola? Não entendi, não. Não entendi nada. Eu nunca vi isso na minha vida. Todos os meus patrocinadores entregam moto de segunda a sábado. Não entendi. Qual é a diferença de não entregar? Exatamente porque tem muitos trabalhadores que não conseguem pegar o veículo durante a semana. Então, aos sábados, é mais simples, é mais tranquilo pra que as pessoas peguem. Então, New Via Abadjad, não entendi de não poder pegar aos sábados. E aí, alguém da New Via vai poder explicar qual o motivo da não entrega? Aí, disseram que a loja fica cheia. Isso não é desculpa. De acordo com o André, dizem que a loja fica cheia. É problema deles. O problema é da New Via. Se a loja fica cheia, coloca o vendedor em extra, coloca uma pessoa pra fazer entrega técnica. Problema de vocês, New Via. Problema de vocês. Coloca uma pessoa pra fazer entrega técnica. Tá? Porque, pelo que eu sei, todos os concessionários entregam de segunda a sábado. Então, não entendi essa regra. Ô, André, é seu direito aí você buscar no momento que você puder. Então, essa regrinha aí do sábado, eu, se eu fosse você, pegava no sábado, tá? Quero ver o Nolin entregar. Eu pegaria no sábado, tá? Porque se eu trabalhasse, tivesse CLT, eu pegaria no sábado. Quero ver alguém dizer, ah, não pode, não pode. Como assim, não pode? Comprei a moto. Então, me dá o dinheiro de volta, eu compro em outro lugar. Maluquice, velho. Que doideira. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Nunca vi na minha vida. Royal Winfield Campinas entrega aos sábados. Mega Motos entrega aos sábados. Líder Motos entrega aos sábados. Guimarães Motos entrega aos sábados. Todos os meus patrocinadores entregam motos aos sábados. Só New Via Bajaj não entrega aos sábados porque ficava cheio de gente. A moto é boa, recomendo. A moto é boa, tá? Você fez uma excelente compra. Mas cuidado, viu? Preste atenção. Se eu fosse você, eu pegava no sábado, tá? E eu nunca vi não entregar aos sábados porque a loja fica cheia. O Grupo Via não é novo. O Grupo Via é um grupo gigante. Mas essa loja de moto é novinha. Eu acho que a galera é meio... É meio quinta série nisso aí, né? Não? Pessoal da gestão aí, pô, que negócio é esse? Vocês acham que eu não vou criticar vocês? Gestão da New Via? Pelo amor de Deus. Presta atenção. Acorda pra vida, pô. Vocês estão brigando de facão com outros concessionários. Vocês não entregam moto ao sábado? Que porra é essa? Eu falei, porra mesmo. Ó, André, um beijo pra você, viu? Parabéns pela aquisição. Ah, meu Deus. Cada vez que eu faço essa live aqui, a situação piora. Véio, ó, maluquice, velho. O mercado tá doido. Prestação de serviço é uma zerda, entendeu? Prestação de serviço é uma zerda. Lojas fazendo zerda. Vendedor fazendo zerda. Depois reclama. Ah, não tem dinheiro. Ah, não tô conseguindo vender. Ah, e por quê? Por quê? Porque é incompetência. Por quê? Porque não faz direito. É por isso. Tá difícil. Então, se tá difícil, pô, estende o tapete vermelho, joga flores, pétalas de rosa pro cliente. Porra! O cliente chegou na porta, fez o barulhinho, joga pétalas de rosas pro cliente. Chá, torradas, glitter saindo do teto. Porra! Tem que fazer festa. Baralho! É cliente, porra! Momento de crise, o cliente é festa. Caramba, você comprou uma moto. Chama o circo, a mulher barbada. Engolidor de espada. Cuspidor de fogo. Os palhaços tudo na frente. Pronto, é isso. É cliente, porra! Não, nós não entregamos aos sábados, porque a loja fica cheia. Astrato! 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 Legenda Adriana Zanotto